Então vamos lá, a glória do Senhor A glória do Senhor está caindo aqui Está caindo ali, está caindo lá Aonde essa glória chega Pode ter certeza A glória do Senhor está caindo aqui Está caindo ali, está caindo lá Aonde essa glória chega Pode ter certeza Deus vai ouvir lá Aonde essa glória chega E lá que como aconteceu Como foi o que tem cor A minha vida sai de Deus Como sai de Deus Seja carinho, eu digo A tua atenção recebendo E você não vai partidário Com o Espírito Santo Mas a glória do Senhor está caindo aqui Está caindo aqui Está caindo lá Está caindo aqui, está caindo ali, está caindo ali, está caindo lá Aonde essa glória chega Aonde essa glória chega Pode ter certeza O tempo que vai ser E o tempo que vai ser O tempo que vai ser